Fala aí, galera! Tá tudo, sou eu! Voltando aqui com o gameplay de Hapston, Heroes of Warcraft, e vamos continuar aqui fazendo o Ranked, e eu vou continuar fazendo jogar aqui com o Mage, e com o nosso baralho louco de tempo, Mage. Tá bem loucão, mas também tá indo. Minhas contas aqui, juntando o que a gente jogou e o que eu joguei off, quando eu falo off é sem estar gravando, tá 6x2, 75% de vitórias, então acho que tá bom, esse vídeo aqui vai ajudar mais a verem outros matchups, outras coisas. Druid, será que Druid é um bom? Foi você que pediu. Um matchup. Ok, o Tchuga Tchuga. Isso aqui a gente vai tirar, o mais interessante que seja. Acho que vou deixar o Tchuga Tchuga, cara. Eu tava querendo pegar a Moré de Mana, né, por isso que eu troquei a Mulé também. Portal... Não vou... Dessa vez eu vou gastar Coin. Pro cientista. Realmente faz isso mais contra a Agro, mas aqui... Druid ou a gente te espanca ou a gente perde. Eu acho que deve ser assim que vai funcionar. Então se ele não vier com a aceleração de Mana, vai ter um pouco mais de chance. Então vou fazer ela, vou fazer o... Pois por enquanto deve pensar que é um Mac Maze. Por esse início aqui, né. Naxarumas... Tchuga Tchuga... Batendo... Botar isso aqui e fazer um portal. Interessante. Não tem como dar alvo, mas é interessante. Aqui... Se ele atacar qualquer um com isso aqui, eu vou pingar. Pra terminar de matar. Tipo, qualquer um é esses aqui. Esse aqui ele já morde direto na troca, né. A patada... Aqui a patada... Ou esse é o... Keeper, né. Pra dar dois de dano aqui. Silenciou. 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 Ele tá querendo mesmo usar o poder heróico. Pra fazer isso. Se ele fizer isso aqui. Não, não fez. Meu ser. Ao senhor do fogo. Foi quase. Tchuga Tchuga Tchuga. Eu queria que fosse no mesmo, na verdade. Quer dizer, que fosse nesse aqui que eu trocava qualquer coisa nele. Patada agora aqui. Com certeza agora. Só que aí as imagens não morrem. Outra sombra. Se ele sair com isso aqui da coisa, eu troco qualquer aim nele. Ele vai sair. Troco isso aqui. Esse cientista mole. É que ele ficou com medo de tomar mais ou menos. Se tiver mais espelos e ele acabar morrendo, não tem que fazer nada. Tá bom. Bola de fogo. Hum. Hoje dia eu vou ser que nem você. O que é isso? Trope? Tchuga Tchuga. Tchuga Tchuga. Baixão. Atropelamos, cara. Não deu. Agora é assim. Nem precisava baixar isso aqui. Na verdade. Era melhor nem ter baixado. Se fosse pensar que já ia dar letal aqui. Porque elas reduzem a mana da bola de fogo. mas eu não continuo não dando hero power, então só a bola de fogo com hero power seria melhor, né, do que só dar a bola de fogo. Porque eu dei letal sobrando um, porque acertou face, se não tivesse acertado face, ia faltar um. Então não teria mais sentido ter baixado, só dado a bola de fogo com o poder heroico. Reavendo os conceitos aqui. Frostbolt, guarda o Frostbolt, pode ter um Huffle. Não no início, né, mas... Isso aqui sem a morena não é a mesma coisa. Não vou fazer no turno ruim isso, porque ele faz qualquer coisa e mata os negócios todos, não faz sentido. Tá, agora torcer para ele não ter um silenciado. Para a gente puxar logo o segredo, de preferência a cópia de criatura. Colocar esse bloco também. Colocar essa maçã na sua cabeça. Hum, tá. Prefiri manter ele. E dar o Frostbolt ali. Não tem problema se ele fizer a companhia animal pegar o 4-4, a Misha. Aí é um pouco problemático. Ele vai matar. Matou. Matou. Olha esse bloco. Vou botar esse aqui, porque... Né? Ele até provavelmente... Tem bem que ele é um mid-hand. Então ele não vai... Face só por ir. A luz não discrimina ninguém. Hum, roubou o nosso Ice Block. Tá bom. Então temos um Hunter com Ice Block. Que legal. Eu vou trocar aqui, fazer esse aqui. Então o Hunter vai ficar um turno a mais vivo. Que a gente não puxa de volta, né? Ele levou. Vai pra casa. Corujo. Ok. Outro arco. Tá. Hum. Vai dar um arco. Matar esse negócio aqui. Solta uns cães aqui. É bem ruim pra gente. Tudo que eu quero é que ele bata aqui com a... Ah! Solta os cães com Juggler. Ou não? Não. Agora eu botou um explosivo então. Explosivo não. É Frizen, né? Vamos ver. Snake. É. Também o Juggler podia ter me... Dado essa dica, né? Pelo... Quando botou o Juggler, botou. E eu tava com duas. Mas... Foi bem essa Snake. Foi de boa. Agora aqui... Se eu fizer esse cara aqui... Dei uma bola de fogo. A gente já puxa bastante dano na cara dele. Lembrando que tem mais Burn pra dar. Ele pode matar esse aqui... Ou o outro. Porque ele tem seis de dano aí. É, falta um de dano pra ele matar... Os dois. Vai matar o que ele quer. Tem mais medo. Ah, tinha um Quick Shot. Tá bom. Maluco. Veio um... Isso aqui é problemático por causa do Highman. Vamos ver o que que eu compro aqui. Nessa altura do campeonato... Esse bloco tá... Atrapalhando um pouquinho. Um pouquinho tipo muito. Maluco. Ah, esse aqui não foi criado, né? Ou foi? Foi, foi cri... Foi criado também. Botou as coisas tudo. Tchuga, 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 tchuga. Pingo um negócio ali. Essa mulher aqui. Beleza. Ainda tem sete dano... Nove... Um, ganhamos um boom. Isso é bom Mas aí tu tem um BDH também aí Huffle Ok Imagem espelhada Pingar Chapão de vida Imagem espelhada Ainda tem como congelar isso aqui Preciso congelar isso? Não Congelo no próximo, porque esse aqui só tem 3 Aí não ganha a vida, certo? Não precisa nem congelar no próximo, né? Pingar ali Ativar esse block Trocar boom com boom Congelo aquilo ali Congelo aquilo ali Ele não vai ganhar a vida, né? Ganhamos 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 Beleza Eu ia falar bem jogada Eu fiquei olhando a ilustração ali Ganhamos depois de ter tomado a Mística de Kelsa levando o nosso Ice Block E atrapalhou, né? Atrapalhou Legal esse Ice Block, cara Não foi pouca atrapalhada, não Ok Ok Vamos lá Foi a segunda, né? Foi Porque a primeira foi rápida Mais ou menos rápida, né? É... Cadê? Tempo Meige E tá indo muito bem o baralhinho, hein, galera? Tá indo muito bem Aí Tá... 8 2 É... Mas em vídeo só teve... É... Vídeo foi 4x0 Só que eu joguei umas fora e fora Teve umas derrotas loucas aí Pra um druida e pra um sacerdote Então Já falei bastante no outro vídeo, né? Sobre a... O baralho Mas vamos dar uma recapitulada pra que a galera, né? É... Apesar de que eu sempre falo, né? Se você tá vendo a parte 2, vai ver a parte 1 primeiro Que tem... Além de jogar as notas Eu explico geralmente mais o baralho na primeira parte do que nas outras Mas... Vamos lá Então... A lista não é minha Mas... Eu entendi mais ou menos a função das coisas Ele é parecido com Um que eu fiz há muito tempo Que era o Tempo Medido da China Que rolava 3 segredos Era um de cada Aqui só tá rolando 2 Então... Tem vantagem que é mais difícil você vir com o segredo na mão Mas desvantagem que quando você vem Você tá numa desvantagem ferrada, né? Porque você só tem mais outros Só tem uma copa de... Uma entidade do espelho E o S-Block O S-Block tá aqui por causa do Montin Principalmente Não era pra ser roubado, mas tudo bem E... Que tem também o Flamestrike pra ajudar com o Montin O Zoom O Tempo Qualquer coisa, né? Que chegar nesse turno aqui O Pairo Pra terminar Pra finalizar Em vez do Antônios Porque muitas vezes você não... Esse aqui é muito encaixado Não... Aí não tem muito... Tem, às vezes, tempo de você chegar Ter o Antônios E aí... Mandar alguma coisa Pegar o Fireball Às vezes não dá tempo pra tudo isso Assim, eu... Eu toco E o Picnipack direto, assim, do turno 10 Quer dizer Gasta um 10, mano Pode ser até mais do que turno 10 Às vezes ajuda bastante Lança de gelo tem duas Igual a outra versão que eu falei Antiga tinha Porque... Além de ajudar na queimação Junto com a seta de gelo Esse baralho ele tem O Tchuga Tchuga E o... O outro elemento Por quê? Porque eles ajudam muito Contra a classe de arma Então é a combinação perfeita É provavelmente Tá? Tá tendo uma altinha Beleza Vamos dar Tchuga Tchuga Vamos... O outro elemento Segurar bem a coisa Ainda tem As lanças de gelo Pra terminar de matar Né? Na face do cara E o resto é... Praticamente o resto As outras cartas do tempo mesmo Aureia A imagem espelhada Né? O... O... Tem um intelecto arcano só Uma coisa... E esse imperador Se você não tiver imperador Sugiro botar o segundo intelecto arcano Se não tiver a primeira ala, né? Botando a rocha negra E... O imperador É o que eu menos vi Com utilidade até agora Não que não tenha Mas é o que eu menos vi Com utilidade até agora Porque ele ajuda Tá? Ah... Todas as espelhas ficam custo baixo Pode fazer mais... Melhor o combo, né? E a... 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 O impacto... Reduz mais um turno Faz isso aqui no sexto E que o impacto Já faz no nono Mas é bem situacional mesmo Talvez Se você não quiser botar um intelecto arcano Se não precisa de mais Criatura na presença Você pode colocar o... Como é que é o nome? Que eu sempre esqueço O nome Tocha Já que é o mesmo custo Tem dois a mais de vida E te dá pressa sobre essa lente Que ajudam nas suas tretas Uma ideia Bom galera, esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo, se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone Heroes of Warcraft E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo no seu Facebook E dar o like na nossa fanpage Do canal, o link está aqui embaixo Na descrição, você clica para exibir mais Vai aparecer todos os links das redes sociais Aqui do canal, para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui E também aqui embaixo Na descrição tem várias playlists Hearthstone Tem as playlists das aventuras Montanha Rocha Negra, Knacks Ramas Tem a playlist dos guias Hearthstone Guia, que é a série de iniciantes Que vai ter tutorial São 48 episódios Tem a série Hearthstone Free Intermediário Que é a série para quem joga uns 2, 3 meses Com uma conta de nível intermediário E tem a, lógico, a playlist da série principal Hearthstone Que tem todos, tudo misturado E a série avançada aqui E aí tem mais playlists ainda Tem descontento, tem tudo isso para você ver as playlists todas que tem no canal É só você entrar na página principal do canal Tem lá uma lista lá de Hearthstone Dentro dela tem todas as playlists Você tem que até clicar para ver mais Para poder ver todas, né? Já tem bastante coisa lá Tá ok? Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos aqui no Theon Games E fui!